Três Avemarias antes de dormir. Eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final dessa história, nunca mais na sua vida você vai deixar de rezar essas três Avemarias antes de dormir. Bom, quem nos conta essa história é o maravilhoso doutor da igreja Santo Afonso Maria de Ligora. Vamos lá. Dois jovens estavam no pecado de orgia, contra o sexto mandamento. Terminando a sua bagunça, eles foram para sua casa para dormir. Um deles tinha o voto. Qual? Até o último dia da sua vida, rezar essas benditas três Avemarias antes de dormir. Pessoal, escuta só uma coisa que eu vou falar para vocês com muita seriedade. Santo Ambrósio vai dizer que quem entra na via da impureza, ele sai da via da fé. Esse tipo de pecado debilita a vida de oração, debilita a vida de união com Deus. E provavelmente, na hora de dormir, ele não rezou com tanto recolhimento, com amor, com fé, com devoção. Mas ele fez porque ele tinha um voto. Então, deve ter sido uma oração com distração, com relaxo, mas ele cumpriu o seu voto. Você vai ver a importância de levar à frente a decisão que se toma. Quando ele está dormindo, ele escuta um barulho na porta dele, começou a bater esse barulho na porta e ele levanta para abrir a porta. Queridos, pasmem. Quando ele foi abrir a porta, ele encontra o amigo dele, companheiro de pecado, da orgia, que estava junto com ele, envolto de chamas. Ele falou, o que aconteceu com você? Você tem que ter fé, porque essas histórias são muito sérias. São coisas que Deus revela para levar os homens para a salvação mesmo. Ele disse, quando eu terminei o meu pecado, eu estava indo embora, o demônio me esganou, eu morri e fui condenado ao inferno. E você não foi só por causa dessas três ave marias que você rezou aí para essa mulher. E o homem desapareceu. Você imagina como que ele deve ter ficado com a aparição de um amigo dele que estava no pecado, condenado no inferno, envolto em chamas. Olha, só ele, ali naquele momento, para entender o pânico, a situação, o medo, em virtude, porque ele viu ali a realidade tenebrosa do pecado mortal, principalmente do pecado contra a impureza. Ele vai correndo no convento dos franciscanos, seguidor de São Francisco de Assis, um convento de muita oração, de muita piedade. E quando ele começa a chamar os franciscanos, eles o atendem, ele conta todo o relato. Só que esse rapaz, ele não era um homem de uma vida virtuosa, que as pessoas conheciam como homem de fé, não. Ele era um pecador público e de escândalos. E aí os franciscanos não estavam dando muita atenção e ele insistiu e pediu para ir até o local, onde o rapaz disse que o demônio tinha esganado. Queridos, quando eles chegam lá, o corpo do amigo dele está estirado no chão, todo destruído e ali...